Eita que temperamento moça, gosta de holofote então joga a popa Sabendo seu valor então com ela é poucas Ela toca o trator e o resto que se foda Ela com risca que o coração tá offline Já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade Tá jogando o bundão, a som do Pedro nesse baile Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina, que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok Eu furo ela tipo ciclope O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Que faz tu rebolar e na sua cintura Coloca balanço Cê sempre te encaixa E o Pedrinho canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Os menor tá te olhando Os menor tá te olhando Os menor tá te olhando Gosta Gosta de ouro forte Então joga poupa Sabe do seu valor Então com ela é pouco Ela toca os trato E o resto que se foda Ela fuma onca E o coração tá offline Já conheceu a mãe E de sua fresta Sabe? Tá aquecendo o bundão Mandando tchau pra falsidade Tá jogando no chão O som do Pedro nesse baile Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô naquela mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no TikTok O gingado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Se a pedro Que faz tu rebolar E na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixa E o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Se o meu não tá te olhando Se o meu não tá te olhando Se o meu não tá te olhando E na sua cintura Se o meu não tá te olhando Amém.